Galo, galo O Atlético não saiu satisfeito, não Porque A própria Rede Ferreira disse Lá no dia que ele estava Que ele foi com dois milímetros Um com 516 e um com 700 Então essa brincadeira De ter aqui o gosto que eles fizeram aí Custou 200 milhões De reais por mês Isso não é eu que estou falando Foi o Romulo, o diretor da Rede Ferreira Falou lá para a entreta do Brasil todo dia Então Foi péssimo Foi lamentável E Eu queria esclarecer Uma coisa Porque vão perguntar muito sobre isso A posição do Atlético Nisso, que a minha posição é a posição do Atlético É de Estão levando Para um lado de liderança Um assunto que não tem Que não é de liderança É um assunto econômico É um assunto financeiro Então, ah, eu quero a Eterriu, o cara Record, o cara Bandeirante, o cara Rede Globo Eu não tenho nada contra ninguém Muito antes do contrário A minha relação mais estreita é com a Rede Globo É com o Dr. Marcelo Campos Pinto E com a dona Márcia Sintra O que me relaciona muito bem Sempre me relaciona Sempre fui incidido na Rede Globo quando fiz Com muito respeito Está certo? Agora Amém, os amigos, o negócio da parte Então vamos parar de ir É que todo mundo entenda Que nós estamos aqui Falando de dinheiro E muito dinheiro Nós não estamos aqui falando de 50 milhões 30 milhões Nós estamos falando de 4 bilhões Se todo mundo estivesse unido E as redes todas brigando Nós estamos falando de um negócio de 3.9 bilhões de reais em 3 anos Então eu, eu A única coisa que eu defendo É o seguinte Tá bom, qual o valor de posição tem? Mas calma lá Qual que é o valor de posição? Qual que é essa diferença de valor de posição? Né? Então não tem que Eu vou me prolongar nesse assunto Para não ficar perguntando demais E aí eu já falo o que eu penso O que nós temos que dizer é o seguinte Estranhamente Corpo que participaram Da formação digital De tudo que aconteceu Que aprovou, que deu palpite Que foi ouvido De repente pulou para o outro lado Falando que ninguém sabe negociar Quer dizer, concorrência Você não tem que saber negociar não É quem apresenta o preço maior Estão certos? Isso é conversa de amador Saber negociar é agora Se for todo acordo E eu garanto Que Médicos, dentistas Não são grandes negociadores Então Eu acho que nós estamos Num momento muito importante Do futebol O Atlético aguarda Aguarda soluções Se coloca como um clube Que Não tem nada contra ninguém Não aceita desculpas de política Para que Se faça de menos Se faça de menos Briguinha política Para aprimorar a cada dia A sua condição Eu acho que eu tenho que continuar trabalhando Me entregando trabalhos Para estar diminuindo os erros Para estar aumentando o nível de acerto Mas eu acho que Erra um, erra todo mundo Errei Mas pode ter certeza Que Vou estar me doando o máximo Para Minimizar os erros E poder estar ajudando o Atlético Como sempre Obrigado Galo, galo